Fala galera do YouTube, aqui fala o Matheus A gente tá aqui com vários convidados, fala aí pessoal Aê, Pascimito! Aê, Pascimito! Pascimito! Eu não convidei esse cara pro bruxo, não convidei Pascimito! 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 Caralho, mano Pascimito! Pascimito! A mentira que você colocou gelo, Pascimito! Porra! Pascimito! 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 Nossa, tá bom, tá bom. Ah, o cara defendeu, vamos lá pessoal, a gente consegue, né, aí é loucas, é muito forte, é muito bom, ai. É muito bom, né, aí é muito bom. Caralho, eu não sei o que tá fazendo esse deck. Pai, eu sei o que é que isso, eu nem vejo pro canal. Eu nem tenho o canal que eu disse. Vai como uma vacina, vai como. Porque é verdade? É verdade. Caralho, a gente tá por aí, porque essa casa tá louca. Ah, não. Ah, tá 3x1 ainda. Eu vou na bola, eu vou na bola. Pra defesa, hein? É ótimo, qualidade. É ótimo. Aí, Lucão, essa é nóis. Aí, Dani. Esquidão da rua. Vamos lá. Nossa. 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 Olha o cruz Tá Vamos lá Já fez três hoje É só É nóis passando É isso É só até sair lá É o rejiquite Reje kit no meio do vídeo, velho. Todo mundo dançado, vai. E aí, Rodrigo, beleza? Quer participar do vídeo aí, Rodrigo? O que? Você tá... você quer participar do vídeo aí? Quer participar do vídeo, eu queria conhecer. Vida aí, pastor. Já tá assim, começa aí. Não, espera ele entrar. O que é o X1, eu e o Lucas, que é o Paceguara e o amigo do Paceguara? Passa o líder aí, Paceguara. Vamos jogar Caótico. Vamos jogar Caótico. Já vou te jogar aí. Passa o líder aí, Paceguara. Vamos jogar nós quatro. Vamos jogar nós quatro contra eles. Vamos jogar Beleza, não. Eu sou meia caralho do que foi a ponto de um público, cara, que aí chegou o meu ouvido. Hoje era um... dois por dia dois. Vai dar hora. Dela. Eu e o Dani contra o Lucas e o... Como ele caiu? Quem vai jogar, Matheus? E o Márcio aqui. E o pautador. Só agora que chegou o seu convite, porque... Esse... Esse... Olha, eu e o Lucas, qualquer coisa, eu e o Lucas, hein? Só eu que tem café. E o Lucas, o time masculino, vai. Bora, bora. Pega na brilha pra seguir. Vai lá, o pautador. Esse é o outro feminino. Louco, o pautador sai. Olha o pautador. Olha o pautador. O pai, eu vou dar convite, pô. Vamos lá. Foi mal, hein, Pé. Ô, Márcio. Eu não sou mal, tá? Não, eu sou muito fácil. É fácil ir, pô. Você, mano? Correto. Eu não tô falando, eu tô assim. Guar, né? Eu tô de fome. Vai, Lucas. Eu não tô aqui, mano. O cacete. Deixa o Lucas, deixa o Lucas. Nossa. E a minha TV tá piscando. Olha o cão, olha o cão. Nossa, errei. Não tá na mão. Tá nada, hein, pô. A TV dele tá arrumando, pessoal. Eu não tenho dó não, rapaz. Tá bom. Caraca, esse vídeo ele ficou igual, moleque, ó. Esse aí foi bonito aí, Oda. E aí, Rabel? Tá assim, né? Tá legal. Tá louco, cara. Tá louco, hein? Ô, tem que tomar. Eu não faço assim, não, quando eu ficar. Márcio, tá fazendo o quê, aqui? Ai, que ia, isso? Ai, que ia embora. O que é que é? E aí, pontuador! E aí, pontuador! Vamos lá. O que é isso? Errei! Errei!